Aqui ó, precisa de um um garel de coisas pra fazer bolo. E eu digo pra você com um lindo e categórico, não precisa. Pra você fazer seus primeiros bolos, você não precisa de muito utensílio. Inclusive, quando você começa igual uma doida e comprar um monte de coisas, você só gasta dinheiro e espaço no seu armário, que às vezes a gente não tem. Então isso atrapalha muito a sua produção quando você tem excesso de utensílios. E eu mostro pra vocês direitinho o que você vai precisar. É pouca coisa que você vai precisar pra começar a fazer bolo. Depois, com o tempo, você vai comprando as outras coisas. Mas pra começar, gente, acredita em mim, é pouca coisa que você vai precisar. Só que essa pouca coisa que você vai precisar, se estiver desorganizado, é ruim também pra sua produção. Então organiza tudo direitinho. Os utensílios, eu tenho um armário no escritório só com os utensílios de confeitaria. E eu tenho até bastante coisa, porque eu faço curso, eu dou curso. Então eu tenho bastante coisa, mas você, pra começar, você não precisa. E aí E aí E aí E aí